Tem o canal de cortes que tá aqui na descrição também Que vai sair todo o resumão aqui Sai essa polêmica, né? Virginia comentou sobre maternidade Virginia falou que Zé Felipe É broxa Vai sair assim Agora vai sair Aí na tampa Eu fiz assim, ó Maravilhosa Amo esse canal de cortes Maravilhosa Eu amei, gente, sério Obrigada Beijo, gente Tchau